E aí minha gente, já estou aqui, eu e seu Geronço, mais uma vez, seu Geronço. Chegou mais uma surpresa aí, hein? Está vendo aí? Vamos olhar a surpresa. O que será agora? Você quer ver a janela das portas, né? O que é que falta nessa casa mais? Muita coisa ainda, seu Geronço. Mas eu estou achando que deve ser, eu não sei, eu não sei ainda, né? Vamos ver. Está aí na mala do carro, vamos já encostar para a mala do nosso carro aí, pessoal. Quem quiser. E eu dou aquela bravada desse carro para eu olhar a sua surpresa. Vou dar uma enroladinha aqui, o pessoal diz que eu não posso enrolar muito. Porque eu fico enrolando demais e dá atenção, né? Ou então se eu ficar mexendo o braço demais ou batendo qualquer coisa, o povo diz que fica nervoso, né? Eu digo, achei, então está ruim. Os outros fazem suspenso meio mundo, aí não corre nada. Eu não posso não, tem que andar rápido. Tem que andar rápido. Então, pessoal, quem quiser ajudar a família do seu Geronço ou qualquer outra família do canal aí, viu? O Pix está sempre na descrição do vídeo aí. Número de conta e num desape, viu? E no primeiro comentário fixado lá também, viu gente? Se quiser doar qualquer quantia aí, qualquer valor, não se sinta intimidado, né? Está fixado lá o primeiro comentário. Pix, número de conta e número de zap aí. De toda forma aí, com qualquer quantia você está ajudando a gente, né? Fazendo parte das campanhas, ajudando bastante. Quem não pode ajudar, compartilha bastante aí. Compartilha. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal que vai ajudar também bastante, né? Vai fazer parte dessa família aí, vai dar mais força ao canal, né? Não esquece de deixar o seu joinha que o YouTube vai ver que você está gostando dos vídeos, né? E está querendo que o YouTube divulgue mais a gente nas plataformas aí para mais gente chegar, chegar mais doadores e mais ajuda para as famílias. Não é não, seu Geronço? É, pois é. É isso aí, a Deus querer. A Deus querer, é. E vamos lá olhar o que é que tem ali. Vamos olhar. Eu estou surpreso para saber o que é que tem ali dentro. É, se Deus quiser. Vamos virando para cá, pessoal. Vamos virando aqui, né? Ficar contra o sol. Está meio ruimzinho mais aí. Mas não sei se está dando para vocês verem. Mas a gente vai abrir aqui. Deixa eu virar a câmera aqui que eu vou mandar seu Geronço abrir. Se eu apertei lá. Isso. Eita, rapaz. E aí, gostou? Que coisa boa, eu gostei demais. Eita, maravilha. Graças a Deus. Olha aí, pessoal. Para vocês verem de perto aqui. Minha gente, é a bacia, o vaso sanitário e a caixa de descarga aí. Caixa copal, viu minha gente? Chegou aí com nossa amiga Maria. Que João Pessoa mandou para nós aí. Graças a Deus. Ô, benção maravilhosa, viu? Benção. Muito obrigado, Ana Maria. Muito obrigado mesmo, de coração. Amiga Maria, minha amiga Maria. Ela já tinha mandado. Só que eu estava guardado lá, né? O caos que eu estava esperando fazer o contrapizinho. Ajeitar as coisas tudo aí. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus abençoe ela. É isso aí, minha gente. Que benção. É isso aí, pessoal. Vamos tirar aqui que o sol está quente, torando, minha gente. A gente vai lá para dentro. A Ana Angelita está esperando a nós lá. E vamos gravar lá dentro. Beleza, meu povo? Obrigadão a todos vocês aí que assistem, curtem e compartilham o canal JP Sertão Oficial. Beleza? Aí, chegando com mais benção para essa família abençoada. Seu geranço. A Ana Angelita. Eu vou botar no chão, viu? Essa daqui pesou, viu, pessoal? Aí, Ana Angelita. Graças a Deus. Eu não esperava. A peça do banheiro. O vaso, né? E a caixa de descarga aqui, pessoal. E aí. Maravilha para o banheirinho. Não esperava também não, viu? Não esperava não. Foi nossa amiga Maria, viu? Uma pessoa mandou, né? Ela estava lá em casa guardadinha. A cara que a gente estava esperando. Puxar o pontapiso do banheiro, né? Entendi. Para as coisinhas para a gente trazer. A gente está aí aos poucos. A gente vai trazendo nos carros devagarzinho. Não dá para trazer muita coisa ainda ali para a gente. E graças a Deus. Estou muito feliz por isso, viu? Eu também. Eu estou muito feliz. Que benção, hein? Que benção. Muito obrigado. Graças a Deus o mais necessário está chegando. Está chegando aí. O pessoal ajudou. E continua ajudando aí o mais necessário do banheiro. Agora, as portas, janelas, né? Que benção. A gente está muito feliz por isso, né? Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a ajuda e vocês todas, né? Muito obrigado, Maria. Que Deus abençoe você e sua família. É isso aí. Muito obrigado. Só a Deus, né? Para retribuir na vida desse pessoal aí. Todos, né? Que aguardaram a gente. Estão tutelhados, madeira, contrapiso, porta, janela, né? As coisas do banheiro agora. Só a Deus para dar na família dele, né? Porque a gente só pode agradecer de boca e coração, né? E Deus é quem pode dar de tudo na vida dos pessoas. Saúde, paz, né? Em bem material, em tudo que a necessidade deles precisa. Porque as pessoas... Só umas pessoas de coração enorme, né? Generosas para fazer uma bondade dessa. Para fazer uma bondade dessa. Para fazer uma bondade do senhor e com qualquer outra do canal, né? É, para a gente ter... Bom, então vamos botar no banheiro ali, né? Seu garoto, guardar dentro do banheiro. Vou levar essa caixa, se lembra. E a bacia. Vou botar ela já no cantinho dela aqui, pessoal. Vê que ela vai ser, né? Aqui está o cano aqui do vaso, pessoal. Ela está mesmo aqui assim, ó. Aqui. Posição. É mesmo. Aí, pessoal. A caixa descarga veio aqui dentro, né? Está aqui. A gente vai só tirar para mostrar para vocês, né? Para poder botar de volta aqui. Com medo de derrubar ela. Tudo certinho aqui. Na hora que o rapaz vai instalar, a tampa está aqui dentro. Viu? O rapaz vai instalar ela aí. Vai ficar filézinha. Né, senhor verão? É. Que benção. Que benção maravilhosa. Vou deixar até aqui. Para não cair, viu? Guardadinha aqui. A colheita do ano aí. Eita, feijão até o azar. Está aqui. Está aqui. Que maravilha, né? A banheirinha aí está ficando prontinho. Está saindo? Está ficando prontinho. Está bom demais. Está de jeito. Está aí. Pela época, no cantinho aí. Quando botar a caixinha instaladinha, né? Vamos botar aí para você que não bata aí. Senão as costas caem e quebram, né? É. Aí, quando ele instalava, vai ficar tudo certinho. Que benção, né, gente? Na parede, não foi? Foi. A parede já está tapada ali. Você vê o contrapiso batidinho. Já tem diferença daquele dia que a gente mostrou. Deixa eu pegar lá para mostrar. O que o meu nome é Matheus? O teu nome é Matheus, é? Eu não sabia, não. Eita, rapaz. E é? Eu pensei que era pescador. É, Matheus, é? E é? Olha lá, olha, pessoal. Já tem a portinha também aí de madeira para botar no banheiro, né, senhora? Que maravilha aí, gente. Olha a portinha já veio aí também. Já veio, você viu lá jogando bola. Menino bom de bola danado. Só o grandão aqui que... Não é esse não, é o outro. É o outro. É o outro que chuta meio torto. Quem? Olha aqui. Não, humildinho. Humildinho chutou a bola. Vamos lá mostrar a cozinha? Vamos lá, gente. Mostra a cozinha aqui. Aí, corta. Olha aí, pessoal. Já fez o fogão também, senhora. Eu já fez o fogãozinho. Olha aí. Eita, rapaz. Já tem o fogão, né? Naquele dia que nós mostramos, pessoal, aqui, ó. Tá o... Naquele dia que nós mostramos, tá a cozinha daqui. Só que o senhor já fez muita coisa. Não tinha o chãozinho batido ainda aí. Não tinha essa madeira aqui. Não tinha tapado, né, senhor? Tava terminando de envarar aqui. Tava terminando de envarar. Olha aí, pessoal. Já foi feito feijão. Viu? Ó, brasa aqui já. Seu gerão já fez ele numa grelhinha aí, já dá pra gente essa milha, essa carne. Tá, tá até faltando só a carninha. Tá. Tá faltando só a carne, né? Tá faltando só a carne. Esse negócio com esses governos aqui, agora, que não tem como acabar comprar carne, não, né? É. Sem trabalho. Sem poder trabalhar. É. Sem ganho. Não tem como nós comprar nada, né? É. Mas tá bom. Acabatando pelo menos com a... Mente caminhando. Quando chegar o meio do ano que vem, nós rastamos até umas horas. Eita, mas, rapaz, pensa que eu achei bonito o fogão. Olha, com a basezinha. O gerão já fez tudo na furquinha aí, ó, certinho, pessoal, ó. Uma mesa grande. Isso aqui chama a mesa do fogão, pessoal, ó. A mesa do fogão. A mesa do fogão é bem feita, toda embossadinha. Então, feita. Que maravilha, gente. Que maravilha mesmo. Aí só falta aqui, agora, tapar desse lado, né, senhor? Desse lado aí. Já tá em varando. Já tá em varando pra tapar, né? É. Eita benção, rapaz. Pensa numa coisa boa. Pra gente pra tapar. Tapar do mesmo jeito que tá ali, né? Eita. A porra é assim mesmo. Obrigadão, pessoal, a todos vocês aí. Né, senhor Gerão? A gente tá muito feliz por essa maravilha do banheiro que chegou também. Muito feliz e, sem a coisa, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Só Deus, só Deus que tem pra dar a recompensa a vocês. Porque é uma coisa que eu não pensava de terminar, né? Porque depois que aconteceu isso comigo, eu não pensava de terminar. Mas com a ajuda de vocês e de Deus. Primeiramente, Deus e segundo vocês. Ah, viu? Foi o canal, né? Que foi a ajuda que... Era uma coisa que eu não pensava de fazer. Abençoou demais, né? Abençoou e... E a gente tá muito feliz. É isso aí. Só tenho a graça de ser entregado a mão de Deus a todos que ajudaram a nós, né? É verdade. E Deus dê muita saúde a vocês. Muita felicidade. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.